O que é que é que é o meu caso? O que é que é que é que é que é que eu vou dar a linha aberta, sabe? Vai acompanhar aqui. Aí eu saí de boa mesmo que é melhor que não faça escândalo aqui, beleza? Eu já fui na tua casa lá ... Tu ficou de se apresentar e tal ... Tu se apresentou e teve que te buscar, viu? Tranquilidade, viu? Deixa eu te arrumar, ó, viu? Tá arrumado aí, tá? O que é isso? Não, não, não. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá para acertar a conta aí, né? Beleza. Obrigado. Boa noite. O que é isso? 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 Deixa eu ir lá. Tu tá só numa moto ou tu tá na moto para expulsar em outra? Eu tô com uma moto na mulher. Então tá com a moto também? Não, eu tô com o meu de moto. Ah, tá. Tava dois de moto. Ah, beleza.